Senhor, esse ônibus aqui passa no Iwasaki Dante? Sim Alegra a gente mais Senhor! Senhor! Vixe, acabou a bateria Acabou a bateria, senhor? Tem que empurrar o carro? Empurra lá então Não, a gasolina Ah, acabou a gasolina? Aham, estamos no Brasil então Nossa, esse banco aí está meio podre, hein, senhor? É, alguém quebrou Sabe, alguém me pôr e quebrou Você tem que olhar para frente, você não está dirigindo Vai bater o olho, senhor Morri Até o senhor e o papai morreu Vamos Chegamos Vem, vamos Senhor! Pode abrir? Vamos Vamos Obrigado.